O sol secou o Lamaçal e a via parece estar em boas condições. Mas este vídeo, gravado pelos moradores, mostra uma armadilha na rua Ideuacamine, no bairro Nachiville, na região sul da capital, que quase engoliu o pneu do caminhão de lixo que ficou atolado quase a tarde toda. O caminhão só saiu puxado por um guincho. Segundo os moradores, depois que funcionários da empresa de água na capital mexeram no esgoto, ficou um buraco fundo, que a lama encobre. O pessoal das águas Guarirobe veio aqui, fez o serviço e largou o buraco. E está essa meleca aí, né? Então a gente pede para o prefeito, principalmente, para vir dar uma olhada, que nós estamos aqui praticamente abandonados. Das 13h20 até as 17h, esse caminhão ficou atolado aqui. O pessoal teve que vir com o guincho para poder tirar e foi uma dificuldade para poder tirar. Para aumentar a revolta dos moradores, eles dizem que no boleto de IPTU a rua consta como asfaltada, mas o asfalto aqui parou no quarteirão de cima. A gente paga o IPTU, ela vem como consta o asfalto, né? Só que a gente não pode até então cobrar nada de ninguém, porque está aí. Você está certo, você está sendo correto, você está pagando, você está sendo um cidadão honesto, para a gente praticamente ficar impune. Os moradores também reclamam da escuridão. Os postes estão com lâmpadas queimadas ou sem lâmpadas. Enquanto isso, todo mês, os moradores são obrigados a pagar a taxa de iluminação pública, que só nesta conta veio quase 30 reais. Como vocês veem mesmo, tem um vizinho do final da rua, que ele puxa a luz dele para poder clarear a rua, porque não tem iluminação. E isso não é falta da gente ligar para a prefeitura, pedir, ele só manda anotar o protocolo, mas está aí, ninguém vem. Até quando nós vamos ficar desse jeito? Acho que a gente precisa de uma resposta. Tchau, tchau.